Olá, queridos pretendentes da formação para o ensino interreligioso aqui no Estado do Espírito Santo e também pelo Brasil afora. Eu sou a irmã Rita Cola, missionária angustiniana recoleta, presidente do Conselho de Ensino Interreligioso aqui do Estado do Espírito Santo, que com uma comissão acompanhamos esse trabalho tão importante que está na BNCC e que cada dia mais a gente vê a necessidade da formação para que os nossos professores possam cumprir o que a nossa BNCC pede. E, possivelmente, nós já estamos sabendo que é uma das áreas que menos tem recebido formação. Por isso, muitas escolas não têm essa riqueza de formar o seu professor para essa tarefa tão importante. Por que eu digo que é tão importante? Porque o ser humano, se ele não tiver formação, ele acaba se perdendo naquilo que tem que ser feito. Aliás, eu diria que todo mundo que entra em uma sala de aula deveria ter essa formação, porque eu não posso fazer nem de sala de aula proselitismo, eu não posso fazer discriminação por causa de religião, eu não posso fazer discriminação por nenhuma área humana que vire desumana. Então, o religioso é o sagrado que todos trazemos dentro de nós. E cada denominação tem uma forma de ver esse sagrado. E o mais bonito é que, se a gente entender bem o ensino interreligioso, a gente vai se somar para construir um mundo melhor. É nessa perspectiva que você está sendo chamado para vir aqui na Unida, a partir de quarta-feira, das 19h às 20h, fazer essa formação. Por quê? Você vai se ajudar e vai ajudar tanta gente que, às vezes, de forma tão sem pé e cabeça, vamos dizer assim, sem nenhuma forma contundente, desfaz do outro por causa de religião. Pelo contrário, somos irmãos, todos filhos do mesmo Deus e até aqueles que não têm denominação religiosa devem ser respeitados, porque é a opção dele. Mas nós estamos aqui para oferecer essa riqueza de formação para o ser humano ser cada vez melhor. Serei eu melhor e os que estarão comigo também, com certeza, porque juntos, na diversidade, poderemos construir muita coisa boa. Queremos lembrar que o curso vai começar quarta-feira, a partir das 19h até as 20h, no canal do YouTube da Faculdade Unida. E guarde bem toda quarta-feira. Não perca. É uma riqueza que nós vamos ter uma assessoria muito forte do professor Sérgio Junqueira, que no Brasil nós podemos dizer que ele é um dos maiores nomes para trabalhar essa questão do ensino interreligioso. Então não percamos, porque vale a pena.